Então vamos lá, vamos responder essa questão aqui. O Razonete, ou livro Razão, é representado em forma de T e demonstra toda a movimentação das contas contábeis individualmente no Razonete. É representado o saldo inicial, a movimentação da conta e o saldo final. O Razonete é o retrato dos registros contábeis. Analise os fatos a seguir. Aí começou, agora está vindo o lançamento para a gente começar a fazer. O capital social é composto de 10 mil em dinheiro e 30 mil em veículos. Agora não é só dinheiro, agora tem veículo também. Compra de imóveis e utensílios no valor de 15 mil a prazo e depósito efetuado no Banco América de 5 mil. Vamos fazer isso com calma, para ver se vocês entenderam. E aí ele está pedindo aqui o ativo total, o passivo. Vamos com calma. Senhores, capital social é lá no meu PL, certo? Vamos primeiro ver onde é que o dinheiro está indo. Se eu tenho 10 mil em dinheiro e 30 mil em veículo, quais são as contas que eu vou usar? Onde é que esse dinheiro está aplicado? No caixa? Caixa. Quanto no caixa? 10 mil. 10 mil. Débito ou crédito? Débito. Débito. Muito bem. 10 mil na conta caixa. Escrever com o mouse é ruim. E agora eu tenho 30 mil em veículos. Qual conta? Veículos, débito ou crédito? Débito. 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 30 mil. Por que, professor? O que seria um débito? Pessoal, a conta veículos não está aumentando o meu ativo? Ativo aumenta com débito, certo? Então eu tenho 10 mil na conta caixa, 30 mil na conta veículos. Pessoal, eu fiz dois débitos aqui, né? O pessoal acabou de falar que as partidas dobradas, os valores de débito e crédito têm que ser igual. Pessoal, de onde que vai sair esses 40 mil aqui? Capital social. Capital social. 40 mil aqui, ó. Há crédito, né? Opa. 40 mil. Nossa, que coisa feia. Certo? Então agora eu já tenho o primeiro lançamento feito. Capital social. 40 mil, 10 em dinheiro e 30 em veículo. A compra, segunda transação agora. Compra de imóveis e utensílios no valor de 15 mil a prazo. Quais são as contas que eu vou usar? Pessoal, ele está falando que ele comprou imóveis e utensílios. E ele pagou com caixa? Não. Ele pagou a prazo. Móveis a pagar? Móveis a pagar. Quanto? 15 mil. Crédito ou débito? Crédito. Crédito, passivo. 15 mil aqui. Próxima, e onde é que esses 15 mil foram aplicados? Móveis. Imóveis. Débito. 15 mil. Origem e aplicação. Não sei quem se ligou agora, mas isso aqui eu já posso dividir no meio. E eu posso dizer que isso aqui é o meu ativo e isso aqui é o meu passivo. Certo? Sou capital social é PL. Exatamente. Isso aqui é PL. Vamos fazer o último lançamento? Depósito efetuado no Banco América no valor de 5 mil. Pessoal, se eu fiz um depósito, eu usei dinheiro, né? É débito. Débito aonde? Banco. Débito em banca. Opa, calma. Vocês vão me dizer aqui. Crédito no caixa. Por quê? Porque tirou do caixa para pôr no banco. Exato. 5 mil aqui. Creditei aqui. E vou debitar aqui. Certo? Fechou. Qual é o saldo da minha conta caixa, senhores? 5 mil. 5 mil. Saldo final. 5 mil. Qual é o saldo da minha conta bancos? 5 mil. 5 mil. Saldo da minha conta veículos? 3 mil. Saldo da minha conta móveis? 15 mil. É 30 mil, professor. Oi? 30 mil nos veículos. 30 mil nos veículos. O que eu falei? Porra, mas tem que ter esse garrasho. Não, 30 mil. 30 mil. Esse garrasho meu aqui fica difícil. Os próximos eu já trago pronto, tá? É que é que fica ruim. E aí, no meu passivo, eu tenho móveis a pagar 15 mil. E o capital social, 40 mil. Certo? O que ele está me perguntando aqui? O ativo da empresa totaliza 40 mil. Certo ou errado? Pô, é só somar. Errado, né? Eu tenho 15, 45, 55. Aqui, vamos fechar comigo aqui. Eu não tenho que ter ativo igual o passivo mais PL. Aqui eu tenho quanto? 55. Professor, dá onde 55, professor? 15 mais 30, 45. Mais 50, 50. É, 50 mais 5 aqui, 55. Certo? Aqui eu tenho 40 no meu PL. E eu tenho passivo de 15. 55 do lado de cá. Olha, a mágica acontecendo. Sempre tem que fechar. Se não fechar, refaça os seus cálculos. Vocês estão debitando e creditando em coisa errada. Mas isso aqui tem que fechar. E quem agora, a partir de agora, for fazer isso aqui, vai ver que quando tem muito registro, às vezes o negócio foge do controle. Mas tenham calma. Analisem. Então, o ativo da empresa é 40 mil? Não, senhor. 55. O passivo da empresa é 15? Não. Sim, porque o capital social é dentro do patrimônio líquido. Exato. Como é que ficou aqui a minha fórmula? Ativo igual passivo mais PL. Como é que ficou? Qual é o total do meu ativo? 55. Qual é o total do meu passivo? 55. Calma. Qual é o total do meu passivo? 15. 15. Qual é o total do meu PL? 40. 40. 55, 15, 40. O que ele falou? Passivo igual a 15. Certinho. O patrimônio é 30? Está louco. O ativo é 45? Não. O passivo é 55? Não, senhor. Certo? Então, percebam. Aqui a gente fez três lançamentos e já conseguiu verificar débito e crédito e como que fica o meu balanço patrimonial. Vamos lá. Vamos dar sequência. Agora, eu vou resolver com vocês, passo a passo, o que tem na apostila detalhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.